E aí galerinha, beleza? JTN aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês Beauty City, aqui é a nossa sede que a gente faz nossas construções, tá? Que é multiplayer, aqui o tower também participa, beleza? Hoje galera, eu vou fazer o que aqui na nossa sede, eu vou mostrar o primeiro inscrito que tá aqui no nosso cantinho dos inscritos, beleza? Que eu já terminei, tá? Vou subir aqui aqui pra vocês, acho que é um cantinho, um castelinho aqui, castelo dos inscritos, não é castelo dos inscritos, mas galera, eu vou mostrar o primeiro inscrito que tá aqui, beleza? Beleza? Eu só queria falar aqui, se você quer fazer alguma coisa pro canal, é só fazer, me marca ou na fanpage, no twitter, instagram, ou lá no meu facebook pessoal que eu tô aí colocando aqui no canal, lembra de você qualquer coisa, beleza? Então vamos lá, a primeira pessoa foi um menino, tá? Valeu, muito obrigada pra você que fez, aqui foi o... O... peraí, o Eric Daniel, beleza? Ele fez um wallpaper, galera, vou mostrar aqui pra vocês, ó, 3, 2, 1, e... Ficou bem legal, eu matando um cara aí, beleza? Um player, a espada no chão, então se eu gostei, parabéns, galera, valeu, muito obrigado por você participar aqui do cantinho dos inscritos do canal, beleza? Mas é isso, galera, valeu aí o Eric Daniel por ter mandado da beleza, bom, foi o primeiro inscrito a estrear aqui, vou fazer, começar o nosso... Ahn... nosso cantinho dos inscritos, e galera, hoje nossa série, o que eu vou fazer? Mano, se liga o que o Tower quer fazer, mano, isso é um spoiler, tá, desculpa, cara, mas eu mostrei, eu mostrei, ó, ó, só se liga isso aqui, mas vocês vão ver o final disso aqui, lá no canal dele, beleza? Mas, galera, hoje eu vou fazer o que? Uma igreja aqui, porque a gente falta o que? Falta uma escola, falta umas coisinhas legais aqui, beleza? Então eu fiz o que? Uma igreja aqui bem legal, beleza? Ahn... eu fiz aqui a base de como vai ser, tá? Ahn... não fiz ela completa, porque eu preferi fazer a base lá pra não ficar demorado o vídeo, beleza? Ahn... mas essa é uma igrejinha simples, mas legal, beleza? Eu coloquei aqui... eu coloquei, ahn... 11 blocos, 11 escadas, beleza? E eu coloquei aqui na frente, eu peguei, dividi, coloquei aqui as escadas ao redor, e aqui eu coloquei uns blocos, dois blocos, um... dois blocos, beleza? Aqui no segundo bloco, eu coloquei aqui subir a parede, coloquei 4x4 aqui do lado, e coloquei duas como porta, beleza? Pra não ficar... pra ficar uma coisa bem bonitinho, tá? E eu deixei aqui esse espaço, galera, aqui na frente, ó, pra me fazer uma calçada e qualquer tapete vermelho, tá? Eu vou usar alguma coisa assim, beleza? Vai ficar uma coisa bem legalzinha, beleza? Ahn... vamos fazer aqui com o nosso chão, né? Porque eu vou fazer todo de quarto pra ficar branco, porque fica branco é legal. Banco é legal, caraca, mano. Nossa, eu tava apertando as teclas erradas aqui. Mas bom, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, aqui... Então, galera, eu vou fazer o que? Eu vou acelerar no nosso vídeo, como sempre, tá? Quando eu tiver algum detalhe que eu vou fazer, eu volto, beleza? Pra não ficar só fazendo um chão e conversando blá 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 com vocês, beleza? Então, eu vou acelerar. That's a cool face, wanna date? Uh... Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ficou bem legal, eu gostei do resultado final, tá? Roxo não, lilás, tá? E ali eu coloquei os bancos e tal, beleza? Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você quiser mandar soldazinho lá pro cantinho dos estritos, manda, desenho, qualquer coisa, tá? Que tenha a ver com o canal, beleza? E é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, deixa o seu like. Se inscreve no canal no nosso canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e no canal. Se inscreve no canal e no canal e no canal. É isso, galera. Valeu, falou e... Oi!